É o de gravação, não. Olá, muchachada. Eu sou o Andrei e estou aqui para desear-lhes felizes fiestas. Só espero que o ano 2015 seja melhor que 2014. Yo, bitch! Yo, bitch! Só que, hermano, ajuda-me. Intenta ser uma persona melhor, tchê. Pois o mundo já está cheio de boludo. Feliz Navidad! Feliz Ano Novo, muchachos! Nossa! Ano! Ano! Vem aí, vem aí! O meu presente de Natal, que da hora! Uma pinga do Corinthians! Passa pra casa, que pinga de teu pai! Até luego, muchachos! Feliz Navidad! Feliz Ano Novo! É o que nosotras deseamos a todos ustedes! Dale! Até luego! Vai! Vai, Corinthians! Ah! Você está gravando? Não foi! Falei, é certo. Agora foi. Só espero que o ano mesmo, sim. Continua. Conte como assim, continua. Nossa, meus... Ah, não! Ah! Ah!